Da Cor do Pecado, hoje, sete da noite. O plano de Jezebel para unir Aninha e Danilo funcionou. Eu tinha. Só que as surpresas não vão terminar por aí. Ana Francisca, você quer se casar comigo? Nesta sexta, seis da tarde. Chocolate com pimenta. Cabelos danificados pelo sol, sal, glória e vento. Nunca mais. Novo Elcev Solar, última inovação dos laboratórios L'Oreal. O hidralion e o filtro UV formam uma película extra isolante que reidrata e protege os cabelos antes, durante e depois do sol. Poderosos, macios e desembaraçados. Mesmo depois de 12 horas de praia. Nova linha de tratamento Elcev Solar de L'Oreal, Paris. Porque você vale muito. Gol! Que frango! Gol vem do inglês e frango vem do ovo. Se viesse do inglês, frango seria tique. Do espanhol seria apoio, com dois L's, parecido com polo. Uma espécie de futebol a cavalo. Cavalo que inglês é voz. E é assim, com o assunto puxando o outro, que funciona o método do CCAA. Começa com você na ação, passa para a prática, avança com o livro, invade o computador e gol! Você nunca mais esquece. CCAA, é assim que se fala. Inglês e espanhol. Inglês e espanhol. Matricule-se já! Reserve sua boca para mentos. Seja técnico em um ano. Vá direto ao ponto. Cursos autorizados pela Secretaria da Educação, com conteúdo prático e rápido. Instituto Monte Oreb. Excelência em Educação. Olha, eu bebo agora na Antártica porque é gostoso. Não é por causa de uma pergunta. Olha, esse negócio da pergunta acontece, hein? Quer apostar? Hoje eu não vou beber nada. Vai beber o quê? Um Guaraná Antártica, por favor. Guaraná, Guaraná, Antártica. A pedida natural. Playart apresenta o Monge à Prova de Balas. O guardião de um poder sem limites. O Monge à Prova de Balas. Ação e efeitos especiais de tirar o fôlego do diretor de Missão Impossível 2. Hoje nos Ciremas. A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional apresenta Concertos Sinfônicos na Satélites. Regência Silvio Barbato. Dia 6 de fevereiro, 20 horas, no Teatro da Praça, em Taguatinga. Dia 7, às 11 horas, na Escola Técnica de Brasília, em Águas Claras. E às 17 horas, no Centro Cultural Itapuano, Gama. Dia 8, às 20 horas, na Igreja São Sebastião, em Plamaltina. Entrada Franca. Cultura, a gente vê por aqui. Na cultura inglesa, não tem essa de ficar parado. Aqui tudo rola na maior agilidade. Os professores são o máximo. E as aulas têm muita conversação. É isso que mais atrai a gente para a cultura inglesa. E na internet, a gente mergulha fundo. Tem até um site inteiro, só para a gente curtir e aprender. E a gente curte tanto. E quando vê, já está entendendo tudo. Coloque o inglês na sua língua. Dê um pulo na cultura inglesa. Cultura inglesa. 0800-209-209. Matricule-se já. Começou a grande quinzena Mattel. O brinquedo que seu filho quer, com até 60% de desconto. Maxi Steel e Rex K9, por R$ 69,99. Barbie Encantada, por R$ 29,99. Pista Hot Wheels Velociraptor, por R$ 69,99. Corra antes que acabe. Nossa. Está difícil acessar a internet? Também não dá para reclamar, né? É grátis. Grátis? Mas tem antivírus? Não. Ih, tem 30 mega para armazenar mensagens? Bem menos. Ih, cai muito. Cai. Ih, se a sua internet grátis já começa com... Ih, experimente o Clique 21. A internet grátis com qualidade em Bratel. Qual o seu desejo? O 21 faz. Ligue agora e mude de vida com a SOS Computadores. Um aluno por micro, orientação profissional e os melhores alunos de cada unidade ainda ganham um computador. Vida melhor só na SOS Computadores. SOS Computadores. Seus cabelos arrepiam com a humidade. Carnier Fructis Hidralis. A primeira linha para o liso perfeito de longa duração. Mais fortes e brilhantes, seus cabelos ficam três vezes mais lisos. Mesmo com a humidade. Carnier Fructis Hidralis. Carnier. Na sessão de sábado, Robin Hood, o herói dos ladrões. Atrás dele! Ele desafiou a tirania de um rei. Não permitirei que o meu trono seja aviçado. E enfrentou grandes perigos, lutando com todas as forças pela liberdade de seu povo. Robin Hood, o herói dos ladrões. Com Uma Thurman e Patrick Bergen. Neste sábado, quatro da tarde, na sessão de sábado. Você pode ver.